Música Hoje no programa Good Pernambuco, não deixem de assistir a cobertura da convenção do partido Avante em Recife. Nossa luta é a luta de quem busca a liberdade, com trabalho, compromisso, união e amizade. Respeitando as diferenças, construímos igualdade, com diálogo e respeito temos mais prosperidade. Nossa luta, tem justiça social, tem história, trajetória, tem caráter nacional, em verde e amarelo, bate forte o coração, misturando muitas flores, construímos a nação. Agora chegou a hora de avançar, o caminho a seguir, o passado ensinou, o futuro não espera e a mudança começou. Avante, chegou a hora de mudar, uma nova era, está prestes a alaiar, um novo tempo, pede um novo cidadão, com mais nossa consciência e participação. Hoje vamos bater um papo com o pré-candidato do Avante, Pedro Vidal, aqui no Recife. Quero agradecer essa oportunidade que está sendo dada, porque nós somos um pré-candidato para a cidade do Recife, pelo partido Avante, aonde nós vamos aqui conversar com as pessoas, dizendo qual é a nossa proposta. A nossa proposta são os pequenos e médios empresários, aonde temos uma necessidade de ter um representante legal, e com isso nós estamos querendo criar uma associação dos empreendedores para facilitar a vida desses pequenos e médios empreendedores. Sermos o intermediário dos pequenos e médios empreendedores, diante da prefeitura da cidade do Recife, e também trazer projetos, tanto na área de saúde, educação, segurança pública, para os animais, para que nós possamos cada vez mais fazer o nosso Recife crescer. E também aqueles prédios abandonados, trazer projetos para aqueles prédios abandonados, para que eles possam ser feitos através da nossa construção civil, para melhorar cada vez mais os nossos prédios. E como surgiu, Pedro, essa ideia dessa pré-candidatura pela cidade do Recife? Foi uma junção, primeiro, de Casa Amarela não tem mais nenhum representante, nós estamos seguindo nesse sentido de ser o representante do bairro de Casa Amarela, e também os pequenos e médios empresários que sentem a dificuldade de não ter nenhum representante lá dentro da Câmara Municipal. Ok, deixa uma mensagem para os nossos telespectadores sobre essa eleição. Quero contar com o voto de vocês nesta eleição que nós vamos ter agora em 2020, para que nós possamos modificar um pouco a Câmara Municipal do Recife e trazer para os pequenos e médios empresários o que for de melhor para eles. Obrigado. Vamos conversar agora com o presidente do Diretório Municipal, o senhor Rodolfo Albuquerque. Rodolfo, qual a tua perspectiva com relação ao avante nas eleições de 2020? Olha, Valência, as expectativas do avante nessas eleições são as melhores possíveis. Nosso partido passou por um processo de fortalecimento no estado de Pernambuco a partir do momento que o supleto senador Valdemar Oliveira assumiu a presidência do partido, a nossa executiva estadual assumiu, contando com a liderança, o empenho, o trabalho do deputado federal Sebastião Oliveira. Hoje o nosso partido governa dez municípios, tem vice-prefeitos, um conjunto de lideranças, de ex-prefeitos, que hoje é muito significativo, e o crescimento do avante se dá do litoral ao sertão. No Recife, especificamente, nós conseguimos montar uma chapa extremamente competitiva. Nós estamos lançando a nossa chapa com a real perspectiva de eleger de três a quatro vereadores das vagas que estão em disputa. Nós sabemos que esse é um pleito muito diferente. Nós sabemos que é uma eleição, a primeira eleição que ocorre sem as coligações proporcionais. Os partidos tiveram um grande desafio para montar suas nominatas, e o avante venceu esse processo com total brilhantismo. Hoje nós temos suplentes de vereadores, lideranças comunitárias, pessoas que são representativas, artistas populares. Então, assim, a gente tem um conjunto da sociedade recifense representada no nosso partido e disputando as eleições. O mais importante, temos candidaturas de mulheres que têm efetividade, têm serviço prestado. Em tempo que se debate tanto a participação da mulher na política, nós temos uma chapa também muito boa de mulheres no nosso partido. Então, a nossa perspectiva é de sairmos ainda maiores do processo eleitoral municipal e de consolidar o avante no Recife e em Pernambuco, como uma das maiores forças políticas do nosso estado. Quantos candidatos o avante pretende eleger? Olha, nós estamos participando das eleições majoritárias no âmbito do estado de Pernambuco em 40 municípios, ou com prefeito ou com vice. Então, nós esperamos pelo menos eleger de 50 a 70% desse quantitativo de candidaturas às quais estamos engajados. No Recife, nós confirmamos a nossa aliança com a candidatura do nosso futuro prefeito, deputado federal João Campos, a futura vice-prefeita Isabela de Roldão, e esperamos eleger de 3 a 4 vereadores para a Casa do Zé Mariano. Deixa uma mensagem para os nossos telespectadores. A nossa mensagem é de que o avante é o partido que tem a direção certa, é o partido que dialoga com a sociedade, que representa hoje os anseios da nossa gente, que contém nos seus quadros pessoas que têm uma profunda raiz de atuação, tanto na área social, esporte, saúde, educação. É um partido que tem um projeto para Pernambuco, que tem um projeto para o Recife, para os nossos municípios. E nós convidamos a sociedade pernambucana que conheça mais o nosso partido, que conheça o avante e possa vir conosco nessa caminhada. A política precisa ser ocupada, e ocupada por pessoas de bem que tenham no coração o sentimento de servir à sociedade, que é isso que nos move e é certamente isso que fará a diferença no resultado que teremos nas eleições desse ano. Ok, muito obrigada, e avante nessas eleições. Avante. Nossa luta é a luta de quem busca a liberdade, com trabalho, compromisso, união e amizade. Respeitando as diferenças, construímos igualdade, com diálogo e respeito temos mais prosperidade. Nossa luta tem justiça social, tem história, trajetória, tem caráter nacional, em verde e amarelo, bate forte o coração, misturando muitas flores, construímos a nação. Agora chegou a hora de avançar, o caminho a seguir, o passado ensinou, o futuro não espera e a mudança começou. Avante, chegou a hora de mudar, uma nova era, está prestes a raiar, um novo tempo, pede novo cidadão, com mais nossa consciência, e participação. Viver o quadro! Avante! Uma nova força acaba de nascer, avante todos juntos, pra fazer acontecer, avante, construir um país onde queremos viver, avante, o momento é agora, não há tempo a perder, avante, uma nova força acaba de nascer, avante todos juntos, pra fazer acontecer. Nossa luta é a luta de quem busca a liberdade, com trabalho, compromisso, união e amizade, respeitando as diferenças, construímos igualdade, com diálogo e respeito, temos mais prosperidade. Nossa luta, tem justiça social, tem história, trajetória, tem caráter nacional, em verde e amarelo, bate forte o coração, misturando muitas flores, construímos a nação. Agora chegou a hora de avançar, o caminho a seguir, o passado ensinou, o futuro não espera, e a mudança começou. Avante, chegou a hora de mudar, uma nova era, está prestes a arraiar, um novo tempo, pede um novo cidadão, com mais nossa consciência, e participação. Então, vamos! Avante, uma nova força acaba de nascer, avante todos juntos, pra fazer acontecer. Avante, construir um país onde queremos viver. Avante, o momento é agora, não há tempo a perder. Avante, uma nova força acaba de nascer, avante todos juntos, pra fazer acontecer. avante, o momento é que, ou não se nie. Um, a espécie, que isso vai conseguir, a espécie, a espécie, que isso vai conseguir, uma nova força que fizeram, uma nova força acaba de nascer, que isso vai conseguir. Tchau, tchau.